Yo, ei Scoop, Scoop Tommy Franco, make it bang, though Scoop, Scoop Yeah, Scoop, Scoop Hoje tamo de canto, no estúdio gravando Cê acha que sabe, mas sempre foi manco Visto o manto, entro em campo Pego essa bola e chuto no ângulo Hoje tamo de canto, no estúdio gravando Cê acha que sabe, mas sempre foi manco Visto o manto, entro em campo Pego essa bola e chuto no ângulo Então fica esperto que a hora vai chegar Os mano tão trampando pra um dia conquistar Se isso aqui não é flow, me diz onde é que tá Procurei no teu som e não consegui achar Vou ter que te contar, já tamo a miliano Por isso tenho moral pra gravar, improvisando No pega pra capar, quero ver quem fica Para moleque, ou cê joga ou cê apita Cê não viu, corre todo desde o começo do jogo Isso aqui nem era jogo E eu até perdi o sono na madruga escrevendo O meu flow desenvolvendo pra hoje chegar no beat E te mostrar o talento, cai o beat que eu te mostro Porque nisso eu aposto, nessa cena eu não mostro Mando de que eu encosto, me diz o que oferece Se não tem então esquece, pague os mano Não se apegue que nós chega e estremece Uma puta que pariu, essa eu sei que tu curtiu Taca o fogo no pavio, tu taca fogo no bombril Volta tudo do começo pra entender o contexto Não vou te falar que meu corre não tem peso Continuo na levada, essa aqui não é copiada Tu já sabe quanto tempo tem essa caminhada Essa aqui tá confirmada, mais um hit na tua cara Traz o beat que eu te mostro como faz o mano Hoje tamo de canto, no estúdio gravando Cê acha que sabe, mas sempre foi manco Visto o manto, entro em campo Pego essa bola e chuto no ângulo Hoje tamo de canto, no estúdio gravando Cê acha que sabe, mas sempre foi manco Visto o manto, entro em campo Pego essa bola e chuto no ângulo Hora de levantar a ser mais um herói Não dá pra votar, não me interessa como vai se portar Aqui eu vou continuar até ter mais um colapso Como missa na direção lunar Mesmo pensando em desistir Mas tem que ter a força pra buscar tirar merda Para fora e jamais desistir Tempo de mudança, desconhecido já tem apoiado Amigos, deixa de lado, não me surpreende Eles continuam no mesmo lugar Eu quero a mudança, crio a esperança Tudo vai mudar, o tempo passa Até o coroa fala, vaza de casa Assim é minha realidade A lealdade ainda tá em falta Com tanta falsidade dentro da sociedade Tudo vai girando e girando Cada vez vai chegando e girando Tava com a cabeça cheia, tudo de ruim, tinha pensado Alguns me chamam de anjo, mas eles iriam se surpreender Com o que ainda tinha a aprender Se eu tivesse esse poder Você tá aí parado esperando o milagre acontecer Eu tô aqui escrevendo uma coisa que você não vai saber E você tá aí, você entendeu como o mundo deve ser Desejo muita sorte para mim e para você Ah, levante o soldado, não fique abalado Vivemos em dois mundos onde o calderno te coloca no inferno A vida foi feita para sobreviver Quem vai estar do teu lado? Ah, se a terra sobra na noite e tem abandonado Cuidado com o que me diz Me tornei mais um monstro Pesadelo do teu sonho, mais sinistro que o estranho Assim eu sou desde o dia que nasci E ainda vou ser assim até o dia que morrer Hoje tamo de canto, no estúdio chapando Cê acha que sabe, mas sempre foi manco Visto o manto, entro em campo Pego essa bola e chuto no ângulo Hoje tamo de canto, no estúdio chapando Cê acha que sabe, mas sempre foi manco Visto o manto, entro em campo Pego essa bola e chuto no ângulo Ei mano, nem tudo é o que parece Nem tudo é o que parece As coisas acontecem rápido demais Yo, Marco, Gunslinger, 2019 Yo